Pessoal, bom dia, boa tarde, professor Régio começando mais um conteúdo aqui no canal e também nos grupos de Watt. Pessoal, espero que vocês estejam preparados, que vocês estejam com saúde, para darmos continuidade a mais um assunto presente aí no livro didático de vocês. A partir da página 147, perdão gente, a partir da página 146, ok? Página 146 e o tema é esse aí que está em destaque, as massas de ar e as frentes, que frentes? As frentes frias, ok? É o assunto que nós iremos abordar a partir de agora. Mas antes de nós começarmos a falar desse assunto, pessoal, só lembrando para vocês que ainda neste mês, certo? Mês 5, aí data 27, certo? Nós teremos aí a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, ok? As informações, para quem não sabe ainda, eu vou estar colocando lá no grupo, ok? Bom gente, então, já vamos partir aí para o nosso conteúdo de hoje, certo? E as informações aí referentes aí à OBA, eu vou estar postando lá no grupo. Firmeza? Então, partiu aí para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ventos, as massas de ar e as correntes marítimas, que são fatores aí que também acabam modificando bastante o clima e, na realidade, o clima acaba influenciando muito nesses fenômenos aí que a gente vai falar. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles para complementar o estudo do capítulo 3. Vamos lá! Para a gente iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre os ventos. Para a gente poder começar, pessoal, precisamos definir o que é vento primeiro. Então, vento é o ar em movimento. Então, qualquer deslocamento de ar que ocorrer, a gente pode chamar de vento, desde que esse deslocamento seja um movimento horizontal. Então, toda vez que o ar se deslocar de forma horizontal, nós vamos chamar de vento. Se esse movimento for um movimento vertical, a gente vai dar o nome aí de correntes de ar ou massas de ar. Tudo bem? Então, um movimento para cima e para baixo, massa de ar ou corrente de ar. Um movimento horizontal, a gente chama realmente de vento. Então, a movimentação do ar, pessoal, ela está diretamente relacionada com aquilo que a gente estudou logo no capítulo 1, que é o processo de aquecimento de um gás. E no caso, como o ar é uma mistura de gases, como a gente estudou no capítulo 2, o ar vai aquecer quando ele entra em contato com o solo. E esse aquecimento do ar faz com que o ar sofra aquele processo chamado de convecção. Ou seja, o ar quente vai tender a subir e o ar frio vai tender a descer. E essa troca de posição do ar quente e do ar frio é que forma aí o que a gente chama de vento. Então, eu vou trazer uma imagem para vocês. Olha aí, então o livro de vocês, pessoal, na página 338, eu até peguei essa imagem do próprio livro aí, ele está trazendo uma escala de classificação do vento. Então, os ventos são classificados de acordo com uma escala chamada de escala de Belfort. E essa escala, olha aí, ela vai de 0 a 12. O 0 é a calmaria, o 12 é o furacão. E essa modificação de níveis de vento, ela vai mudando de acordo com a velocidade. Então, vem... Vamos começar, então, a falar da brisa, que é um movimento, né, pessoal, formado aí pela diferença de temperatura entre a água do mar e o continente. Então, isso é brisa. Então, uma diferença de temperatura entre a água do mar e o continente forma o que a gente chama de brisa. Agora, a brisa, ela vai ser classificada de acordo com a direção do vento, ou seja, o vento pode vir do mar em direção ao continente ou do continente em direção ao mar. E a gente vai classificar a brisa de acordo com esse deslocamento. O primeiro que eu vou trazer para vocês é a brisa marítima. Olha aí, ó. Que é um vento leve e frio que sopra do mar em direção à terra. Por quê, pessoal? O sol da manhã, tá? Ele aquece a terra primeiro, ou seja, o solo aquece muito mais rápido do que a água. O ar que está em contato com esse solo tende a subir, formar uma zona de baixa pressão, vai ocupar o local do ar frio, e o ar frio vai descer e fazer um vento em direção horizontal do mar em direção à terra. Olha aí como é seguido. Está aí para vocês, ó. Agora a brisa continental, que é o oposto da brisa marítima. Olha aí, ó. Um vento leve e frio que sopra da terra em direção ao mar. Olha aí, ó. Por quê? Porque a água do mar vai ficar quente, mais quente do que a terra, que perde calor muito mais facilmente e acaba esfriando primeiro. Então, a terra acaba esfriando, o ar quente que se forma em contato com a água do mar sobe e empurra o ar frio que está no continente e isso forma um vento aí horizontal do continente em direção ao mar, como está nesse dia. Vamos falar agora, então, dos tufões e dos furacões. Pessoal, eles são um fenômeno igual, ou seja, são o mesmo fenômeno, tá? O que muda é a região geográfica em que eles ocorrem, ou seja, uma localidade em que eles ocorrem é diferente e o nome acaba sendo diferente. Então, eu coloquei aí, ó. São ventos acima de 120 km por hora. Pela nossa escala de Belfort, vocês viram aí, tem que ser maior que 118, então eu arredondei para ficar mais fácil. Então, 120 km por hora. E olha a diferença. Furacão é quando... Vamos falar um pouquinho, então, agora das massas de ar. Pessoal, as massas de ar, elas são deslocamentos de ar que ocorrem de acordo com as zonas climáticas que nós estudamos na latitude, né? Que vocês viram que, de acordo com a latitude, se formam zonas climáticas diferentes. E essas correntes, pessoal, elas são formadas pela diferença de incidência dos raios solares em relação a cada região da Terra. Então, eu estou colocando uma imagem para vocês, ó, que mostra essas... Então, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho do deslocamento das massas de ar. Então, qualquer deslocamento de uma massa de ar, a gente chama de frente, tá? Aí, essa frente pode ser frente fria ou frente quente. Mas uma massa de ar que se deslocou de uma região para outra, ela vai ser chamada e vai causar um fenômeno chamado de frente. A gente vai dar o nome de frente fria, pessoal, quando, olha aí, ó, na imagem, uma massa de ar frio se deslocar sobre uma massa de ar quente, tudo bem, e provocar uma queda de temperatura e trouxer chuva para aquela região. Às vezes, você vê a previsão do tempo e fala assim, olha, uma massa ou uma frente fria está se deslocando para São Paulo, mesmo no verão. Essa frente fria está trazendo, normalmente, chuva para essa região. A temperatura vai cair um pouco, não quer dizer que vai ficar um frio muito intenso, mas a temperatura tende a cair. Então, uma frente fria é quando uma massa de ar frio se desloca sobre uma massa de ar quente, que nem você está vendo na imagem. Agora, uma frente quente já é um processo um pouquinho diferente, oposto à frente fria. Olha aí, ó. Agora, é a massa de ar quente que se desloca sobre a massa de ar frio, trazendo, pessoal, um aumento de temperatura. Tudo bem? Então, pessoal, são fenômenos que são provocados, então, pelo deslocamento das massas de ar e provocam as mudanças no clima que a gente sente aí no nosso dia a dia. Então, agora, você pode ficar mais atento quando você assistir à previsão do tempo e a pessoa que estiver fazendo a previsão falar, olha, uma massa de ar quente está se deslocando sobre São Paulo ou uma frente quente, eles não usam muito esse termo, eles usam mais o termo frente fria. Então, para você ver que é um deslocamento de uma massa de ar de uma região para a outra. Tudo bem? Então, galera, agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das correntes marítimas e a influência que ela exerce aí sobre o clima do nosso planeta. Para a gente poder finalizar, então, pessoal, vamos falar um pouquinho das correntes marítimas. Antes de falar das correntes marítimas, é legal que a gente pontue para vocês a importância dos oceanos na regulação do clima do planeta. Pessoal, eu vou colocar três pontos muito importantes aí do oceano como um regulador do clima do planeta Terra. O primeiro ponto, pessoal, os oceanos concentram um volume de água muito grande. A água é uma substância que retém muito calor retirado aí da atmosfera. Então, quando eu falo, por exemplo, que o ar em contato com a água, eles acabam trocando calor, é porque a água retém também calor. Então, pessoal, boa parte do calor da atmosfera terrestre é retido pela água e isso ajuda a regular muito o clima das regiões. Um outro fator de importância, pessoal, é que essa água que aquece, ela acaba evaporando, entrando e participando do chamado ciclo da água que a gente estudou no sexto ano. E também, pessoal, o terceiro ponto que eu vou citar é a existência de seres vivos, chamados de seres vivos do fitoplancton, que é um grupo de seres vivos que vivem na superfície da água e são seres vivos que são como se fossem... Como se fossem não, né? Eles são algas microscópicas e essas algas têm capacidade de fazer fotossíntese. Como na fotossíntese se necessita do gás carbônico para poder fazer esse processo, esses seres vivos retiram em grande quantidade o gás carbônico da atmosfera e essa retirada de gás carbônico colabora aí com a redução do efeito estufa, já que o gás carbônico, a gente viu, é um dos gases que provocam o efeito estufa. Então, galera, os oceanos têm um papel fundamental na regulação do clima do planeta. Mas eu vou falar um pouquinho, então, das correntes marítimas. Pessoal, correntes marítimas são correntes, então, de água, né? São deslocamentos de massas de água. Pessoal, essas massas de água se deslocam do Equador em direção aos polos e elas, pessoal, têm algumas características típicas, elas têm nomes. Por quê, pessoal? Porque elas ficam fazendo um movimento meio que constante. Então, elas já são bem conhecidas aí pelas pessoas. Então, olha aí essa imagem, ó. Essa imagem... Então, galerinha do sétimo ano, por hoje é só. A nossa aula aí termina agora. Completamos, então, o capítulo 3. Façam os exercícios, façam a leitura indicada, me enviem até a data combinada. Dá um like no meu vídeo se você não deu, se inscreve no meu canal para você achar meus vídeos aí com mais facilidade. Se precisar, assiste de novo e a gente conversa mais para frente. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.